Ela não quer entrar, acho que ela odeia vocês. Aí, pô, caralho, vamo. Ah, calma, é mulher ou homem isso aí? Mulher. Mesmo? Vai ter que falar no VoIP. Só acredito com a voz. Se você não falar no VoIP, eu vou te reportar. Meu Deus, galera, eu devia te gente, gente. Eu vou reportar por falso sexo que eu vou reportar, se ela não falar... Quem fez isso com o batim de borracha? Não vi nada que foi chininho pra ele tá rindo. Eu nem tenho batim de borracha. Aham. Nossa, Eduardo, você é o cara mais mentiroso chato possível do caralho, mano. Chininho, pão, você tá rindo, não foi você. Mano, eu não lembro como é que joga, eles vão ter que me jogar e me salvar. É assim, ó, você clica, de preferência, tipo, com a mira na cabeça dos inimigos, aí eles vão morrer. Nossa, eu nem tô nem enxergando os caras, mano. Alô, menina? Ah. Alô, menina? Ô, menina, você vai ter que dar as cal também, querida. É, vai precisar do microfone. Ah, não, Alex, você tem microfone. Eu tenho. Nossa, é mulher mesmo? Você tá solteiro? Meu Deus, é mulher de verdade? É mulher? Eu tô no qualquer lugar que vocês quiserem. Eu também sobro em qualquer lugar. Mas eu jogo melhor, eu jogo melhor ali no Ronaldinho Gaúcho. Ah, não, então eu fico no Harry Potter. Eu tô B. Fico B, mano. Ah, tá, não, vamos com o Rú. Eu tô com o Alex aqui, meu Deus, o Alex aqui, quer casar comigo? Namora a menina, meu filho. Bancaram aqui, ah, desmocaram. Fica namora aí. Ó, tem um palácio. Ah, tira uma puta. Ô, vocês são ruins pra caralho. Ai, você tá rindo, mano. Ai, meu Deus. Ô, chinês, você tem que jogar. É, é a Alex na foto? É difícil, mano. Ô, Alex, é você na foto? Você tá solteira? Não. Não. Ela não tá solteira. Mas sim, sou eu na foto. Princesa linda. Peraí, não é você na foto ou você tá solteira? Quer dizer, você não tá solteira. Sou eu na foto, mas eu não estou solteira. Aí, então, você tá namorando. Ah, namorado. Clica, clica, clica. É, gente. Eu vou... Eu entreguei o jogo. Meu Deus do céu. Roshin Gamer. Você é muito ruim. Você é um lixo. Ai, tá me errado pra caralho. Matem, matem. Ai. Ah, não. Aí trolou. Tem que dar couve. Aí trolou, aí trolou. Entendi. Meu Deus, tem que dar couve, mano. Tem que dar couve, tem que dar espinafre, tem que dar brócolis, tem que dar tomate. Gachininho, eu tenho um presente pra você. É meu amigo secreto, é o Gachininho. E eu? Vou comprar o quê? Valeu, galera. Eu vou morrer no meio, mano. Os caras tomem um tiro só. Com certeza. Matei. Boa. Matei. Caralho. Caralho. Tem dois aqui, mais dois aqui, galera. Mais dois aqui, me ajuda. Tem ele, tem ele. Tem mais um. Tá na B. Tem mais um. Nossa, fofo. Boa, palo, fofo. Me help aqui, me help. Me deixa pegar uma cara. Boa, louco. Eu adoro. Quando eu ganho round, eu não sei fazer nada, mano. É incrível. Ah, a menina que roubou minha cara, eu vou tentar dar um soco. Meu cara aqui. De novo, B, mano. Nossa, que susto. Ai, porra, puta. Desculpa. É, que B, galera. Porra. O eu tava aqui na B, deu ré. Deu ré. Deu ré, pegou. Foi de trás, foi de trás. Se der ré, eu pego. Se der ré, eu pego. É. Nossa. Jesus. Deu ré. Eu esqueci. É, mas eu tô matando todo mundo. Ah, tem alpe, alpe e meio. A ver, ainda tem. Chinin tem um, esquadro, é, cavalo. Cavalo? Carroço. Tem sniper. Tá aí, Chinin, não é só filho? Você tá de hack, Chinin. Eu... No... Ele parou o cara. O cara não tinha nem aparecido. Ué, Dudu. É, então, Chinin tá de hack. Eu ouvi ele. Tá de hack. É porque esse monitor dele é curvado, você acha por quê, o card? É, porque eu vi a gente, tipo, através da situação, cara. É, pode ser. É tudo na B aqui. Cara, eu tô com 30 de vida, por quê? Tem dois, mas dois aqui na B, velho. Tô com sua merda. Nossa, errei tudo. Vai, 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 vai. É aqui na B, tá, C4. Eita. Matei os três. Eu nem apertei o KK, mano, na Sniper. Tô me sentindo muito frosco, velho, jogando. Meu namorado tá me ligando no WhatsApp agora, velho. Você nem tem namorada, velho. Nossa, mano, você me deixou Sadi agora. Cara, eu tenho 20, não tenho nenhuma namorada. Eu tô sozinho, não. Eu posso saber? Eu juro se essa menina roubar mais um que o meu eu vou reportar. Desmocaram tudo aqui. Vai ser a... Tem palácio. Aqui, aqui, me ajuda, me ajuda. Me, 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 me helpou. Tá, tá, tá ali, ó. Ai! Nossa. Nossa, que susto. Com ganho da Tulei. Vamos olhar palácio ou não. Ai. Tem mais um no meio. Eu acho que é A de novo, velho. Ixi. Obrigado. Caraca. Sai da frente. Por que você sai da... Ah, porque a C4 tá aqui, ó. Pera, já morreu todo mundo, por quê? Não, eu quero mamar. Eu quero mamar. Eu quero mamar. Eu duvido que você matasse esse cara. Eu vou tirar na roda. Os dois meios, os dois meios. São dois, são dois, são dois, são dois, caralho. Shhh. Um avançando aí na liga e o outro lá no fundo. Caralho, você sabe controlar o spray perfeitamente. Eu vi aqui agora, mano. Ele nem fez spray, ele deu tequinho. Tem meio, galera? Não sei. Tinha um na carroça, tinha um carroça. Ele tá de alto. Eu vou correr esse ET, caralho. Matei aqui, matei meio. Boa. Boa. Tem um. Tem lá, no Nilba e no Bomb. Onde é Nilba? Deixa que eu dou a cara, deixa que eu dou a cara que eu tô de... Nilba é aí, né, mano? Boa, eu acertei. Matei! Meu Deus, Lenzo, cinco kills só. Meu Deus, Lenzo, cinco kills só. Oh, meu Deus, eu tô aqui em cima. Meu, vou levar ban. Como assim? Olha. Como assim, mano? Você tá parado aqui. Aqui você tá parado. Meu Deus, meu Deus, eu vou tomar, eu vou ser banido. Pula, não pula, não pula. Meu Deus, eu vou ser banido, eu vou sair do jogo. Não se mexe, não se mexe. Não se mexe. Eu vou sair do jogo. Meu Deus. Meu Deus, bicho, o que que aconteceu? Eu não tô de hack, eu juro. Mano. Ai, meu Deus, será que eu vou ser banido? Xeninho, o que que vocês fizeram comigo? Tô com oito de vida. Mano. Muito bom, mano. Muito bom. Eu saí do jogo. Eu entendi de novo. Tem, 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 tem. Ai. Ai. Essas coisas só acontecem comigo. Eduardo, era só pular que passava. Mano, eu esqueci que eu sou pro TR, velho. Eduardo, era só pular que passava. Eu tava pulando, eu tava subindo mais. Não, não, não. Você tem que começar a partida, eu não posso pular no spawn. Meu Deus, por que essas coisas só acontecem comigo, cara? Acontece com todo mundo, mano, direto. Ah, acontece sim. Acontece, mano. Uhum, nunca vi. Vocês riem, né? Mano, eu tô com medo de tomar banho, velho. Mano, onde é que eu tô rindo, velho? Peraí. Meu Deus, velho. Eu falo que eu sou fendedor de mais, é porque eu sou, pô. Tem base, tem base. Matei um base, tem outro base, eu acho. É, o ultpaste é ele aí, Dudu. Beleza. Ah, tá livre. Nossa, mas ficou com 3 de vida. Esse bagulho que você saiu voando aí, que tá bugando sua internet, velho. Você, ué, né, eu tô esperto com vocês, vocês que me bugaram. Mano, que medo, já pensou se eu ser banido? Como assim? Tem uma galera que já tomou vac, só que foi vac de um dia só, tá ligado? Aham. Ô, Lenzo, me dá essa skin aí de AK aí, por favor. Eu peguei no champ, peguei no carro, mas tá bom. Boa, cara. Essa aqui é a smoke do taco, vou mostrar pra vocês. Boa, Shinin, me atrapalhou meu rush. Mas não fui eu, não. Meu bloco, saca. Ó, vamos ver se a gente pega alguém. Ah, velho. 26. Matei, Shinin. Boa, Deus. Ele na janela. Como é que... Quem tá aqui carregando esses horrorosos? Mas, olha, que audácia. Olha a arma do Lenzo. Ah, por isso que eu vou botar, velho. Ah, roubou, mano. Vai lá matar ele. Ah, velho. Roubou. Você morreu. Nossa, mano. Viu, mano? É assim que funciona. Com o Waxi Gamer, o Ficca Languia, o PVP, meu irmão. O Lenzo pegou pra... Meu Deus, Lenzo. Eu tô prata, velho. Também, né? Matou só cinco. E ficou comprando o Big Heavy. Eu acho que eles já sabem já qual que é o sapato, hein? Do Waxi Gamer. Se gostou, deixa um like, que me ajuda demais. Se puder, compartilhe nas redes sociais. Se inscreva se quiser ver mais vídeos assim. Tamo junto, seu louco. Beijo do Waxi Gamer. Tchau.